Quando eu te vi, eu não pude entender O que o meu coração começou a me dizer Ele disse pra mim, não vai se arrepender Você pode chorar e eu posso sofrer Ele não acreditou na força que tem o amor E mais uma vez o coração do homem se enganou E no tom da tua voz, amor, o meu coração parou E se deu de vez, ele se entregou Amor, você mudou meu coração Amor, cuide bem de mim Como a brisa da manhã, venha me fazer feliz Quando eu te vi, eu não pude entender O que o meu coração começou a me dizer Ele disse pra mim, não vai se arrepender Você pode chorar e eu posso sofrer Ele não acreditou na força que tem o amor E mais uma vez o coração do homem se enganou E no tom da tua voz, amor, o meu coração parou E se deu de vez, ele se entregou Amor, você mudou meu coração Amor, cuide bem de mim Como a brisa da manhã, venha me fazer feliz Feliz, você mudou meu coração Amor, cuide bem de mim Como a brisa da manhã, venha me fazer Feliz Amor, cuide bem de mim Amor, cuide bem de mim Como a brisa da manhã, venha me fazer Feliz Amor Amor